Bom dia, boa tarde ou boa noite galera Aqui quem fala é o Max Início e estou com mais um tutorial A videoaula de hoje estaria ensinando como desinstalar um programa Bom, como todos sabem, muitas pessoas não sabem desinstalar o programa Mas dependendo do programa, é uma coisa muito fácil Se você estiver usando a versão XP, você vai no menu iniciar Painel de controle, o meu já está aberto aqui Aí pronto, vocês vem aqui, ó, adicionar e remover programas Dá um enter Aí vai abrir a nova janela Você espera carregar todos os programas que tiver no seu computador Eu aqui vou ensinar a desinstalar o Photoshop, o Photoscape Mas qualquer um serve, vou desinstalar qualquer um Só não vai desinstalar programas que vem no computador, pelo amor de Deus Bom, a minha lista foi carregada de programas Vejo outros programas que tem aqui instalado no meu computador Por isso que está meio lento Aqui, ó Você aperta no programa que você quer desinstalar Aí vai ter aqui a opção, ó Alterar ou remover Vocês apertem aí Vai abrir a janela do Photoscape Aí você aperta o Installer Ou então desinstalar Eu não vou desinstalar porque estou precisando dele aqui Agora se você estiver usando a versão Windows 7 É quase parecido Você aperta lá no menu iniciar Na caixinha de busca você digita programas ou recursos Vai abrir a janela Aí Parecido com esse daqui Espera carregar a lista Aí aqui em cima Aperta no programa que vocês quiserem Em cima vai ter desinstalar ou alterar Vocês clicam lá, desinstalar E pronto Gostaria É fácil, né gente Eu gostaria que vocês acessassem aí a nossa página no Facebook Rapidinho aqui, deixa eu carregar Vocês podem estar acessando aí a nossa página no Facebook Central Tudo para ser o PC É, Central Tudo para ser o PC Aqui, ó Central Tudo para ser o PC informática A gente lá E também pode estar participando aí do nosso grupo Tudo para ser o PC E pode estar acessando o nosso blog Tudo para ser o PC 01.box.com.br Obrigado e até a próxima videoaula